Gente, este ano o número de eleitores em nosso estado cresceu 3,67%. Mas olha só, de acordo com o levantamento do próprio PSE, o Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres são maioria, veja você. E o número de eleitores jovens também aumentou. Como é importante votar com muita consciência. Balança aí. Quando comparamos a eleição deste ano a quatro anos atrás, em Sergipe houve mudança no perfil do eleitorado. Em 2 de outubro, 1.671.802 sergipanos estão aptos para o voto. E justamente por conta dessa nova realidade no pós-pandemia, e diante de tantas mudanças ao longo dos últimos quatro anos, as eleições deste ano tendem a ser históricas, e com a maior participação do público jovem. Como todo mundo tem direito, eu tenho que também escolher o que eu quero para mim. Aí eu fui votar. Eu voto desde os 16 anos, quando eu tirei meu título. Votar, eu acho, para mim, no caso, é uma obrigação minha. É através do meu voto que eu posso conquistar o meu futuro, o futuro de você, o futuro de nós. Eu acho muito importante, porque é através do voto que a gente pode escolher quem vai nos representar. Aqui em Sergipe, a distribuição de classes fica da seguinte forma. Em relação ao público masculino, já soma cerca de 783.610 homens aptos a votar. Já em relação ao público feminino, tem cerca de 888.191 mulheres votantes, número bem maior que os homens. A decisão do eleitor é muito importante. Vou votar esse ano, com fé em Deus, viu? Com fé em Deus, estou lá no dia da eleição certinho, para marcar a presença. No quesito Estado Civil, 26% do público em Sergipe é casado. Já os solteiros, atingem um percentual de 68%. No grau de instrução, pouco mais de 28% da população sigipana tem apenas o ensino fundamental incompleto. E 7,35% tem o ensino superior completo. O perfil do eleitorado também varia na faixa etária. O maior público do eleitor está entre 45 e 59 anos. Os jovens também devem ir mais às urnas este ano, com a idade entre 16 e 24. Mais de 260 mil pessoas devem votar. Muita gente tirou o título, houve um incentivo nas redes sociais. E nós tivemos um aumento na faixa etária jovem, que seria até os 32 anos. Somando as mulheres, que já é um outro grupo grande, são dois grupos que com certeza vão impactar na eleição. E a gente fica muito na torcida pela conscientização do povo brasileiro nesse sentido, né? Que você possa valorizar tremendamente o seu voto. O quanto a gente... Acredite nisso. Acredite no quanto pode mudar. E o tamanho da nossa omissão é o tamanho da nossa desgraça. Essa é uma realidade. E quanto mais a gente participa, a gente se compromete, mais a gente avança com relação à nossa própria cidadania, à nossa consciência e à realidade das nossas cidades, dos nossos estados, do nosso país. Afinal, pense a respeito com muito carinho.